E aí pessoal, tudo bem? Finalzinho de tarde, a horta aqui, as coisas aqui, a chacra tá bem sequinho, precisando de água, chuva, não choveu esses dias, então vamos ó ao regador, o Davi tá lá no fundo, vou mostrar ele daqui a pouco, tá com a mangueira regando uma parte e eu vou regando as outras com o regador pra ajudar, porque senão demora muito, aqui se for pra gente regar, a gente gasta mais ou menos duas horas aqui regando tudo aqui, então tem que começar ainda, começar mais cedo, porque senão escurece e a gente tá aqui ainda sem regar tudo ainda. Pronto, o Davi tá aqui regando, o filho ali, fala oi aí. Oi, tudo bem com você? Estamos aqui na, mais uma jornada da regação, por enquanto a chuva não quis colaborar conosco, esses dias, quando chove nem precisamos regar nada. Pegando mais um pouco aqui, o regador, esse aqui já tá regando, aquele ali, canteiro aqui, canteiro aqui de alface que foi plantado também já foi, esse aqui, amendoim, já foi regado, deixa eu ver o que mais, tem um pé de mamão ali, ó, também já foi, pé de abóbora aqui, porque a gente tem que saber economizar água, tem que saber ir regando conforme tem os as plantas, um pé de tomate aqui, ó, um mamão, mais um mamão aqui, mamão mal, mandioca, mandioca, é porque as folhinhas, eu olhei assim rápido, as folhinhas aparecem, mas esse é mandioca. o que mais tem pra regar? Oi? Não, abóbora já coloquei. Aqui, olha, olha, ficou a salsa ali, tá? A salsa, já molhei também. Olha ali, vou regar, boa. Regaram umas mudas de couve, que nós conseguimos. Mas quer essa rápida, agora ele quer se pegar, quer essa rápida. Toma mais o regador, pra ficar mais desgricho. Isso, isso, patroa. Alecrim aqui também, ó, já plantamos. Eu gosto de alecrim, algumas comidas eu gosto de alecrim, algumas carnes, carne branca, frango pra assar, eu gosto. Gosto de usar alecrim, fazer batata assada, batata doce, assada com alecrim, que bom. Nossa, tá saindo tanto coquinho. Olha, cheio de coquinho pequeno. É assim, acaba uns, esses aqui tá, já tá diminuindo, tá acabando. Nós tiramos uns, uns, pra tomar uma aguinha de coco. E já tá tendo um monte lá, ó, já tá saindo um monte. Vamos lá molhar o pé de mamão. Olha como tá de mamão. Cheinho, cheinho de mamão. Tá uma maravilha. Vamos regar ele aqui, pra ele dar mais. Tem que regar. Tem que regar, pra quê? Muito mamãozinho gostoso. Pronto, uma cana aqui. Bom, a cana não precisa de muita água, não. Laranja, tem um pouco de laranja aqui. Chuchu que nós colocamos pra, aqui, pra ele, pra ele nascer. Ó, já tá nascendo, ó. Olha lá. A hora que ele ficar grande, maiorzinho, nós tiramos daqui. Logo, logo, ele já vai sair a folhinha, tá vendo? Molhar bem. Molhar bem. Isso aqui é... É... Almeirão. Isso aqui, ó. Um tipo de almeirão. Que é cheio de mudas de abuticaba. Ó, outro aqui. Ó, cheio de mudinha de abuticaba. Ó, mais almeirão, boiaba, amendoim. Sai, assim, no meio dos canteiros. Porque sempre fica semente. Então, nem é preciso plantar novamente. Já nasce aí. Se regar, daqui uns dias eu vou mostrar. Eles estão bem grandão. Aqui também, que tem um monte de pé de abuticaba. Ó, muda. Muda, não. Já é grandinho, já. Ó, aqui eles nascem entre as bananeiras. É isso que eu falo. Ó, mais almeirão, tá vendo? É... Mais uma muda de mamão. Manga, ó. Eles nascem aí. Ó, mais mamão. Eles nascem nos canteiros aí. Porque sempre fica semente. Tá vendo? Ó, olha o jabuticaba. Que enorme essa muda. Vai comprar uma muda dessa de jabuticaba aí em São Paulo. Que acho que é cinquenta reais. Desse tamanho aqui. Vamos ver se tem mais hortelã. Já tá molhado. Batata doce. Tá vendo? Ó, as mudas de manga. Nasce hortelã. Elas nascem assim no meio. Sem ninguém plantar. Ó, mais uma muda de jabuticaba. Ó. Quem quiser uma muda de jabuticaba, eu só vim aqui buscar. Mais goiaba. Ó, quanta muda de goiaba lá. Tudo, tudo grande. Mais aqui, ó. Mais jabuticaba aqui. Muda de jabuticaba. Minha cebolinha. E já tá duas folhinhas. Ó. Tá crescendo já meu canteirinho aqui de cebola. Já molhamos tudo. Mais algum, mais algum. O pé de jabuticaba já tá molhado. Já recebeu aguinha. Já recebeu aguinha. Ó quanta mudinha aqui de jabuticaba sai, olha. Tudo aqui é uma muda, ó. 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 Olha como tá de flor. Ela começa lá do tronco, lá embaixo, da raiz. Prontinho. Pitaya. A pitaya. A pitaya. O tamanho dela. Nós não pegamos a pitaya que deu aqui no início do ano. Nós estávamos lá em São Paulo. Nós estávamos lá e não pegamos as pitaya aqui. Mas já teve pitaya aqui. Outra. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.